O mistério da casa do CJ. Essa é a fachada da casa. Essa área não corresponde ao interior da casa como veremos a seguir. Essa área também não corresponde ao andar superior. Pela vista de cima, vemos que a casa é um retângulo. Essa é a vista superior interna. A área em verde representa o andar inferior. A área em vermelho representa o andar superior. O ponto de interrogação indica um lugar ausente que deveria existir. Caso contrário, a casa não seria retangular externamente. A porta e a janela correspondem ao lado externo. Mas quase metade da casa não existe internamente. E não há nenhuma porta trancada que não teríamos acesso nessa parede para justificar. O closet parece bem menor. Mas ao entrarmos, vemos que o tamanho é coerente e preencheria a área pendente na planta. Outra área que não existe na prática mas que pode ser justificado, já que não temos acesso a ele devido a porta estar trancada. Ainda no andar de cima, há uma grande área pendente. Não há portas trancadas e nem janelas para justificar. Portanto, trata-se de mais um lugar misterioso. Na sala e na cozinha temos portas trancadas que deveriam existir do lado de fora. Vamos verificar. Não existem do lado externo. Seriam portas dimensionais? Vamos verificar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto